Agora com uma informação que agrada e chama a atenção de todo o público acadêmico da UDC porque começa hoje à noite, daqui a pouco já, mais uma feira do empreendedor que é organizado pelo curso de administração da UDC. Aqui ao meu lado o professor Ricardo Dias. Professor, seja bem-vindo aqui à UDC Notícias. Como é que funciona essa feira? Qual que é o objetivo dela? Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui. Pessoal de casa, estejam todos convidados. Vocês vão ser muito bem-vindos na UDC hoje à noite. O objetivo da feira é treinar os nossos administradores, os futuros administradores, na montagem de uma empresa. Então eles vão desde a concepção do que é uma empresa até a efetiva montagem da empresa, ficar dois dias funcionando e no final eles fazem um relatório daquilo que eles viveram como experiência. E o que tem para o público de casa a ver na feira? Para o público de casa, normalmente a gente trabalha com alimentação porque é uma coisa que tem saída rápida e dá para eles viverem o momento de uma empresa. Se a gente faz, por exemplo, confecção, eles teriam que ficar muito tempo até as pessoas começarem a comprar para eles verem o ciclo total do produto. Quer dizer que é uma feira gastronômica? Gastronômica. Então vai ter hoje pastel, espetinho, tem que lembrar de todo mundo, senão eles ficam bravos comigo. Aí vai ter coxinha, vai ter cachorro quente, doces. Então vão ter bastantes produtos para que vocês aproveitem. É a primeira edição da feira ou não? Não, é a oitava edição da feira. Todo semestre tem uma edição. Ah, são duas vezes por ano? Duas vezes por ano, com o pessoal sempre do sétimo período do curso de administração. E os alunos gostam dessa feira? Como é que eles se dedicam? Eles adoram. Eles adoram porque, primeiro, é divertido. O que eles fazem, eles montam, eles mesmos comem e aí sobra o estoque e eles levam para casa. Eles vivem o momento de empreendedor. E, segundo lugar, porque eles aproveitam todas as disciplinas que eles têm na matéria. Então eles estudam matemática financeira, aquilo que eles estudam de forma teórica, eles veem de forma prática. Isso é muito legal. Eles colocam em prática tudo aquilo que eles veem em todas as matérias. É o momento, é a oportunidade. É a oportunidade. Todas as matérias eles aprendem lá. É só hoje, é feira? Hoje e amanhã. Amanhã também vai ser quarta e quinta, nove e dez de setembro. Tem paga entrada? Não, não paga entrada, é livre. E o valor das comidas são os valores típicos desse tipo de comida na praça. Eles estudam, inclusive, a questão dos preços. Legal. Para acertar o preço fechado com o pessoal. Depois eles fazem todo um balanço. Depois eles fazem o balanço. E o mais engraçado é que normalmente eles chegam à conclusão que aquilo que parece que dá lucro no início e que é a causa de metade das empresas hoje irem à falência em menos de cinco anos, é porque as pessoas acham que o lucro que você está tendo no início, ele vai se perpetuar. E nem sempre. Muitas vezes sobra um pouco de dinheiro, mas você tem que reinvestir em máquina, em equipamento, você tem os impostos, tem uma série de coisas que às vezes o empresário não se dá conta e quando ele legaliza a empresa dele, ele vê que aquilo não é sustentável. Então é importante para eles, quando forem montar as empresas, se alguém quiser dele ser empreendedor, que eles tenham essa vivência para eles levarem em consideração isso no planejamento. Quer dizer que antecipa os problemas que eles vão ter que gerenciar depois que se formarem. Depois que se formarem. Espaço aberto para o senhor fazer o convite, então, quem está nos assistindo. Pessoal, venham hoje amanhã, quarta e quinta, na UDC, aqui no centro. Aí vai ter festival gastronômico, são cinco barracas que vão servir tiragostos, salgadinhos. Vale a pena vocês virem para cá, porque além de vocês se divertirem, vocês estão ajudando os nossos futuros empreendedores da cidade. Legal, espaço aberto aí. Muito obrigado. Sucesso na feira. Muito obrigado a você. E até a próxima. Até.